De hoje em diante O mundo é tão grande Mas se tornou pequeno De repente pra mim Onde quer que eu estou Onde quer que eu vou Não sou mais a mesma Sempre sonhei perto de tudo Hoje nem sequer apenas Posso explicar isso Não Não se julgue Ser o rei dos teus Pois Sempre existe Alguém Superior A você Pai Pare e pense Um pouco em você Não deixe Nada pra depois Porque talvez Seja tarde Não 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 se julgue Seja tarde Seja tarde Seja tarde Seja tarde Seja tarde De novo Seja tarde Obrigado.